Para reconhecer os prefeitos que priorizaram o desenvolvimento do ambiente de negócios dos seus municípios, o Sebrae realizou mais uma edição do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Confira! É a maior edição desse prêmio, 49 projetos finalistas, 36 prefeituras que se inscreveram no projeto também foram finalistas. Quem ganha com isso é o empreendedorismo. O Sebrae está com um dinamismo muito grande, fazendo parceria com muitas instituições, muita parceria com o governo do estado. Ter esse instrumento de desenvolvimento olhando para a micro e pequena empresa é sinal claro de que nós estamos no caminho certo. Fazer com que a população, a sociedade também tivesse o espírito do empreendedor e que o poder público tivesse políticas públicas voltadas para o surgimento de pequenos negócios. E a gente tem que trabalhar no jovem, na criança, os primeiros conceitos. E esse trabalho de base nós estamos construindo no município.